Bom, eu fui convidada para ser editora adjunta da revista Ambiente Sociedade em 2018, mas a minha relação com a revista já vem desde 2009, onde eu trabalhei como editora associada e editora executiva. Essa experiência me deu a oportunidade de entender todo o processo de organização e gestão de uma revista, que me auxiliou também a chegar a esse convite de editora adjunta. Claro que também esse meu trabalho de pesquisa, que vem já há 20 anos na temática ambiental, contribuiu bastante nesse meu envolvimento com a revista e a minha contribuição com ela. Bom, eu vejo a minha contribuição com a revista no intuito de trazer e visibilizar novas ideias, que estão sendo discutidas e trazidas principalmente por jovens pesquisadores, recém-doutores, que trazem o frescor e a reflexão da área do Ambiente Sociedade. E eles têm uma contribuição, um potencial de contribuição muito grande nas publicações da revista. A revista, sendo um referencial da temática Ambiente Sociedade no Brasil e também internacionalmente, ela se torna um portal de visibilização do conhecimento produzido no Brasil e principalmente do seu diferencial, para contribuir com a discussão internacional. Ao mesmo tempo, eu vejo a minha contribuição em fortalecer os laços com pesquisadores estrangeiros nessa temática, em função da oportunidade que tive de fazer pós-graduação fora e fazer parte de redes internacionais. E essa aproximação com esses pesquisadores, inclusive convidados para publicar na revista, também fortalece e aumenta a visibilidade da revista além do Brasil. A minha expectativa com a revista é que ela continue a crescer e consolide esse papel referencial na área de Ambiente Sociedade, não só no Brasil, mas em outra internacionalmente também. A gente tem um desafio muito grande pela frente com relação a custos, a pessoal, que a gente precisa de uma equipe muito competente e comprometida para tocar revista, né? E a gente compete com grandes empresas que são donas das principais revistas científicas no mundo. Então, eu acho que esse é um grande desafio para nós, como que a gente trabalha e navega nesse ambiente, e ao mesmo tempo mantendo a qualidade da produção científica e aumentando a sua visibilidade, né? Não só nacional, como internacionalmente. O meu envolvimento com a revista, ele começa em 2016, de uma maneira inicialmente informal, depois em 2017 eu passo a editor associado, e mais recentemente, agora em 2018, eu fui convidado a ser editor adjunto. Os desafios que essa atuação impõe são os mais diversos, né? Desde trabalhar com o Desk Review, eu trabalhei com isso já há algum tempo, e deu uma bagagem bastante interessante no sentido de melhor avaliar o tipo de trabalho que a gente recebe na revista, o que leva efetivamente um artigo a ser rejeitado já nessa fase inicial, e também quais são os critérios necessários para que o artigo ele prossiga na avaliação. Ao longo dessa trajetória, também tive a oportunidade de verificar quais são os problemas que a gente enfrenta na gestão administrativa da revista, tanto em questão de financiamento, em questão de manutenção de uma equipe altamente proficiente, uma equipe altamente especializada, e isso tem um custo, indicação de pareceristas, o fluxo normal de avaliação do artigo científico, e isso tudo gera um impacto bastante significativo em como a revista é avaliada, não só pelos grandes indexadores, mas também como ela é avaliada pela própria comunidade científica, tendo em vista a manutenção não só da qualidade do material publicado, mas também a periodicidade da revista. Os desafios que a função de editor adjunto impõe são no sentido de aumentar ainda mais a visibilidade da revista, atrair pesquisas mais relevantes, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, aumentar a velocidade de avaliação dos artigos submetidos, sem que isso implique na redução da qualidade do trabalho de avaliação, e manutenção da qualidade geral da publicação, tendo em vista que há um custo bastante relevante associado a isso, e há necessidade de manutenção de uma equipe altamente proficiente, o que obviamente está associado à questão do custo. Então, existe aí um desafio no sentido de buscar novas fontes de financiamento para a revista, para que ela possa manter a sua independência, e não só manter a sua qualidade, mas buscar patamares mais elevados de qualidade. Um dos desafios importantes que essa tarefa impõe, de forma que eu mencionei, é a atração de pesquisadores internacionais, então, daí a importância da revista ter uma boa indexação, e também essa atração tem relação direta com os idiomas em que a revista publica. Então, atualmente, os artigos são publicados em português, inglês e espanhol, o que obviamente aumenta muito a visibilidade da revista, no sentido de fazer com que ela seja acessível a diferentes públicos em diferentes países, sempre mantendo uma visão bastante contemporânea da inserção das questões ambientais no dia a dia da sociedade, mostrando que as questões ambientais, elas não são dissociadas do nosso cotidiano, mas, na verdade, são questões que permeiam o nosso dia a dia, que permeiam a nossa atuação, não só, obviamente, acadêmica, mas a atuação no nosso cotidiano. Então, é sempre muito importante prospectar trabalhos, prospectar pesquisas, atuar diretamente a grupos de pesquisas, grupos nacionais ou internacionais, buscando essas temáticas que são emergentes e que buscam desenvolver um olhar diferenciado sobre a inserção das temáticas ambientais no cotidiano da sociedade como um todo, não só prospectando problemas mais atuais, mas também oferecendo a perspectiva de soluções que sejam mais sustentáveis, que sejam mais duradouras. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti